Fala, turma! Aí no Vida de Hoje, vamos conhecer os profissionais de imprensa mais conhecidos da Bahia. Claro, principalmente aqui de Salvador. Pessoas que trabalham na internet, pessoas que trabalham na televisão, no rádio, no impresso. Vamos lá conhecer a partir de agora quem são os profissionais de imprensa mais influentes da cidade de Salvador, Estado da Bahia. Juliana Guimarães, apresentadora do Jogo Aberto da TV Band, aparece em primeiro lugar com 128 mil seguidores no Instagram. Em segundo lugar, Darinho Sena, ex-comentarista da TV Bahia e também da Rádio Sociedade, aparece com 93 mil seguidores. Ele que agora está com um canal próprio no YouTube. Depois, tem o Matheus Barbaço, que é um cara da internet, apesar de não estar atuando nem em rádio, nem em televisão. Ele tem seus fãs no YouTube e também no Instagram com 54,2 mil seguidores. Na sequência, tem o Marinho Júnior, tem um bordão pulco, atuante aí no canal do YouTube com seus churrascos. E no Instagram, 36,4 mil seguidores. A Gabriela Gomes, com todo o seu charme, apresentadora da Rede Bahia, jovem, talentosa, aparece com 22,4 mil seguidores no Instagram. E aí também, um cara assim muito conhecido com seus comentários, o Dito Lopes, aparece desbancando aí com 15 mil seguidores. Já o narrador Silvio Mendes, tem 7,7 mil seguidores, apesar de não trabalhar muito as redes sociais. É um cara que todo mundo conhece, segure a cabeça de uma mãe. E aí, o Márcio Martins, com seu canal no YouTube fazendo o maior sucesso, uma crescente gigantesca. E na Itapu FM, na Transamérica, ele faz programas de esporte, atualmente com 20,6 mil seguidores no Instagram. Anderson Matos, também repórter setorista do Vitória, apresentador da rádio Itapu FM, com 28,1 mil seguidores. Tem também seu canal no YouTube, faz o maior sucesso por lá. E pra finalizar, o narrador Rainan Peralva, que já foi narrador do Esporte TV, e atualmente está na Band ITVE como narrador. E além disso, ele tem um programa ali na Band de Apostas Esportivas, e está com 8,5 mil seguidores no Instagram. E aí, sentiu falta de alguém nesse vídeo? Deixa nos comentários quem faltou pra fazermos um ranking ainda maior, o top 20 talvez. Mas e aí, você curtiu o vídeo? Deixa nos comentários quem você acha que era a pessoa mais influente, e de repente percebeu que não era? Ou você já esperava que o ranking fosse esse? Deixa nos comentários. Um grande abraço, e até a próxima!